Música Servidores e médicos da saúde do município decidiram realizar atos unificados a partir de agora. As categorias estão em greve desde o início do mês e alegam falta de diálogo com a Prefeitura de Aracaju. Na manhã desta terça-feira, médicos, psicólogos, enfermeiros e agentes de saúde estiveram reunidos na sede do sindicato para definir um calendário de atos. A reunião de hoje visa primeiramente avaliar de que forma o movimento está se desenvolvendo, para que a gente tenha um mapa das nossas atividades e também para definir a agenda de atos, a agenda de assembleias para o final do mês e para os próximos meses também, que é importante para que a gente tenha um alinhamento dos sindicatos, para que a gente possa transmitir as informações com melhor qualidade para as bases que a gente representa. Ontem em mais uma assembleia, os médicos decidiram manter a greve porque a Prefeitura de Aracaju não definiu o reajuste dos salários. Logo mais às 14 horas, os servidores da saúde voltam a se reunir também em uma assembleia que acontece na sede do sindicato dos bancários para definir o plano dos atos que vão ocorrer em conjunto, inclusive com os médicos. Ontem o prefeito, depois da ocupação de lá na Secretaria de Fazenda, nos foi dado a palavra através da própria secretária Marlene Calum, que ontem seria anunciado o reajuste. Então hoje foi marcada uma assembleia pela tarde, essa reunião da manhã é de alinhamento da bancada sindical, hoje com a inclusão do sindicato dos médicos, uma vez que eles tiveram assembleia e deliberaram por adentrar o movimento conjunto, para que a gente possa estar direcionando, sugestionando, se atrazendo para a assembleia quais as opções que nós teremos de movimento e de ato realmente para mobilizar as categorias e mostrar para a população a situação que nós estamos vivenciando. Porque já desde antes do dia 1º nós temos aí a promessa da Prefeitura Municipal de Aracaju de resolver esse impasse com relação ao reajuste dos servidores da saúde. Até agora, até o momento, nada de solução foi apresentada. E agora, até o momento, nada de solução foi apresentada.